Amigo é coisa pra se guardar Olha, amigo é coisa pra se guardar, ó amigos Aqui é a Leandro Tambeli para o canal Nós em Foz Estamos aqui, ó, diretamente aqui da região de KLP Que eu vim fazer umas comprinhas rápidas E vim aqui pra dizer uma coisa pra vocês Gente, como tá difícil Aluguéis em Foz do Iguaçu Então, vamos deixando esse like Vamos compartilhando o vídeo Que eu vou tirar umas dúvidas pra vocês referentes a isso Tá bom? Mas eu conto com vocês Vamos deixando esse like Todo mundo, vamos compartilhar o vídeo Eu vou passar pra vocês tudo que eu sei E eu acho que vai ajudar muita gente Primeiro lugar Quando vocês forem alugar um imóvel na cidade de Foz do Iguaçu Vocês não podem se basear por foto Sou fotógrafo e digo com propriedade que a foto engana Engana nas dimensões do tamanho, né? Engana no acabamento Engana de todo jeito Porque fotografia pode ser editada Fotografia pode ser melhorada Então, a gente não pode se basear muito em avaliar um imóvel por foto Tem que se avaliar pessoalmente Por que eu tô dizendo isso? Porque na foto dá umas dimensões que é grande Então, vocês têm que ter noção de metragem Então, se vocês querem saber como avaliar o tamanho do imóvel em Foz Pergunte o tamanho do seu imóvel que você mora em Foz Na sua residência, né? Pra alguém que seja da área, né? Pergunte qual é a metragem da sua casa Do seu quarto, da sua sala Pra vocês terem uma noção Porque às vezes a metragem aqui Já eu vi locais pra alugar com 22 metros quadrados Gente, é muito pequeno 22 metros quadrados É praticamente um quixó, né? Outro detalhe importante que vocês têm que se atentar Gente, no verão a cidade aqui é muito quente Então, vocês têm cuidado em alugar imóveis que não têm janela Eu não sei como é que as pessoas fazem isso Mas aqui tem muita casa sem janela Quarto sem janela Sem circulação de ar Então, no verão, já sabe, né? Esse imóvel vai virar um micro-ondas Aí as pessoas dizem Ah, mas todo mundo em Foz tem ar-condicionado E aqueles que não podem pagar ar-condicionado Como é que fica numa situação dessa? Uma conta de ar-condicionado não é fácil Então já deixo aqui o aviso pra vocês Vocês fiquem atentos Porque não é brincadeira, não Outro assunto importante que a gente tem aqui Que tá ressaltando e discutindo com vocês É referente ao... Como eu diria pra vocês É referente a... Às casas que não tem pia É uma cultura local Que eu não sei quem foi que trouxe esses projetos de vida pra cá Que eu acho que é uma coisa sem noção Que o povo, já que trabalha com tanta gente de fora Já devia ter noção que isso é errado, né? Mas eles têm esse hábil, essa cultura local De não ter pia Então você aluga um apartamento, uma casa Não tem pia Já sabe que quando você alugar uma casa em Foz É rara as casas que tem uma pia de louça pra lavar a louça, né? É muito difícil Outra Não aceite energia compartilhada Não aceite energia compartilhada A água ainda dá pra aturar Mas a energia não Por que eu tô dizendo isso? Porque eu já morei numa residência Que tinha... O proprietário usava o ar-condicionado E eu que pagava o ar-condicionado do proprietário da casa E eu só dormia com o ventilador e a casa... A casa toda no escuro E eu pagava uma conta de luz De mais de 340 reais E ainda diziam Sabe o que pra mim? A energia aumentou Não, não aumentou não Era porque eu pagava a energia do proprietário E isso me incomodava muito Outra coisa que vocês têm que ficar adentro É referente a esgoto Toda casa daqui Tem muita casa antiga Com tubulações antigas Quando eu digo Não alugue imóveis antigos É porque as tubulações são antigas E no período do inverno O esgoto volta pra dentro da casa Então vocês têm que ser atentos Pra ver se vocês podem ou não Alugar um imóvel Com esses problemas graves É seríssimo que eu acho Que você alugar um imóvel Que o esgoto volta pra dentro da sua residência Não é uma coisa desagradável Tem gente que acha que não Mas eu acho desagradável Então eu sugiro a vocês Não alugar imóveis Que tenha tubulação muito antiga A não ser que tenha feito uma reforma no imóvel Referente a preços de aluguéis Olha Na região central Tudo está muito caro Mas agora também Nas partes mais afastadas Também estão caros Mas tem uma diferença Nas partes mais afastadas de Foz Os imóveis são novos São projetados Geralmente já vem com fogão Já vem com ar-condicionado Já vem com tudo Já na região central Eu noto que é muito detonado Os imóveis Mas se vocês acharem Que o que eu falo não é real Conheçam um desses imóveis Aqui na região central E vocês me dizem Depois nos comentários Se eu estou errado ou não Porque a Marta Uma estudante de medicina de Alagoas Diz que tudo que eu falei Era verdade Eu não estou aqui pra mentir não Já falei que casa de madeira Não é local Para estudante de medicina morar Por quê? Porque ela não lhe dá Qualidade de vida É um tipo de moradia Que só o pessoal do sul Consegue viver nelas Quem vem de fora Não vai conseguir se adaptar No inverno ela é muito gelada No verão é muito quente Morei já em três casas de madeira Não recomendo a ninguém Morar em casa de madeira Porque eu não vou ser Um canal irresponsável Mandando os estudantes Para um lugar Que quando ele sentir o calor demais Não vai conseguir nem estudar E quando sentir o frio demais Também não vai conseguir nem estudar Então não tem qualidade de vida Um estudante de medicina Que vai passar tanto tempo No Paraguai estudando Quando volta Que é pelo menos o conforto De poder se deitar em paz E numa casa de madeira Ele não vai ter Esse conforto Não tem não Casa de madeira Não traz conforto Sou logo direto mesmo Que aqui não tem Papa na língua E a médica também Quem tem alergia Com ácaro Com fungo Se a casa for velha Também você não pode ficar A doutora Juliana Ocologista de minha mãe Diz que eu tinha que tirar Minha mãe da casa de madeira Porque não é saudável E quem tem imunidade baixa Como mamãe faz tratamento Ocológico Não é legal Então Já deixo logo claro aqui Que deixo as casas de madeira Para o povo local morar Eles sim São adaptados Para esse tipo de Residência São acostumados Tenham cuidado Ao alugar Casas com telha De ameanto Para quem não sabe O que é telha de ameanto Eternite São aquelas telhas Que o pessoal faz As construções Que são aquelas telhas Aquelas placas De telha De eternite Quando passar ali Eu vou mostrar uma Essas telhas Gente Elas são cancerígenas Elas não são saudáveis Para ninguém As pessoas no passado Quando fundaram Foz Que a cidade de Foz Foi fundada com 108 anos Eu acredito Que nos meados Dos anos 80 Não diria nem 70 Nos meados Dos anos 80 Eu acho que Essas telhas Quando começaram A ser implantadas No Brasil Acho que houve Uma febre aqui Que todo mundo botou Porque você nota Que as telhas De muitas casas São telhas antigas Não foram nem trocadas São de eternite E essas telhas Gente Elas não Não lhe trazem Uma temperatura gostosa Dentro de casa A temperatura da casa Fica quente demais No verão E no inverno Ela não é legal também Aí a gente tem que falar Esse canal é voltado Para o público de quem? Do norte e nordeste Que está vindo para Foz As outras pessoas Das outras regiões do Brasil Que são acostumadas Com esse tipo de telha Com casa de madeira Se sintam à vontade Para alugar Todas as residências De madeira de Foz E todas as casas Com telha de eternite Isso não é Não é dizendo Que não vai ter As pessoas Que vão alugar Esses imóveis Porque tem pessoas Que não fazem questão Elas gostam Da casa de madeira Elas gostam Da casa de telha De eternite Mas no nordeste A gente não tem hábito De morar em telha De eternite Eu acho também Porque o pessoal Do nordeste Eles estudam muito Sobre o clima Sobre o calor Sobre tudo E as telhas de eternite Elas são telhas quentes No nordeste A gente sabe Que as telhas de eternite São telhas quentes Então ninguém quer morar Num lugar quente Por isso que eles Botam telhas de cerâmica Porque mantém A casa mais fresquinha Outro quesito Que ninguém fala Que a gente vai falar Aqui é o seguinte Nem toda residência Pega internet E nem toda residência Pega televisão Estamos numa região De fronteira Tem região Que nem com antena Você consegue um sinal De TV E também tem região Aqui que não pega celular É celular Operadora nenhuma Nem no celular E tem região aqui Que não tem nem fibra ótica Então quando vocês Foram alugar um imóvel Estude para saber Pergunte Olha Aqui pega fibra ótica Posso botar uma internet Aqui tem internet De alta velocidade Eu vou precisar estudar Vou precisar trabalhar Em casa Eu vou poder trabalhar Vocês tem que perguntar Porque aqui também Outra coisa muito interessante Aqui não tem hábito De responder perguntas Que não foram feitas Então se você vai Alugar um imóvel Você faça todas as perguntas Porque o inquilino O dono do imóvel Ele não vai falar Para você Sobre o esgoto Pergunte-se As tomadas 110 220 As tomadas 220 Bota um adesivo lá Escrito 220 As tomadas 110 Bota um adesivo 110 Porque queima os equipamentos Essas coisas Ninguém fala não Mas o nosso canal fala Entendeu? O nosso canal fala Que a gente não quer Os estudantes Numa situação constrangedora Outro ponto Que temos que ressaltar aqui Que a gente não pode Deixar de falar É referente A iluminação Nem toda rua Tem iluminação adequada Então se vocês vão Alugar um imóvel Vá no imóvel de dia E vá no imóvel de noite Porque de dia É tudo lindo Mas de noite Tudo se transforma Aqui a gente está Praticamente Numa floresta Então vocês têm Que se ligar nisso Não pode ser Pessoas irresponsáveis Que alugam as coisas Pela internet Tudo lindo de dia E de noite Vocês vão chegar A rua não tem nenhum poste Então já estou avisando logo Para depois não dizer Que não foi avisado No quesito Segurança do imóvel Alugue casas com grade Seguro nunca é demais Então nós no nordeste A gente tem hábito De ter casas com grade Por segurança Então aqui é uma região De fronteira Aí é que tem que ter grade mesmo Essa história De alugar imóvel Sem grade Eu não aconselho não Não aconselho mesmo Aí vão dizer Ah, mas a cidade é segura Não Seguro morreu de velho Alugue casas com grade Porque às vezes Tem estudante que vem Vai passar o dia no Paraguai E as Dê prioridade A casas que tenham grade Não dê prioridade A casas que não tem grade E as casas Olha as casas Que tem laje Casas sem laje Não alugue Porque no inverno Tem muita infiltração E umidade E às vezes Você pode alugar uma casa Com forro de madeira Ou de PVC Que é só na telha de ameanto Que quando vem a chuva É enchido de água Dentro de casa Eu já morei em três casas Que pareciam a catarata De goteira E eu falo mesmo E Vocês fiquem atentos a isso Porque depois Não vão chorar as pitangas Dizer Ah, eu aluguei uma casa E não sabia As informações estão aqui, né? Só cai no golpe quem quer Não é assim que o povo fala? Então pronto Tá aqui, ó As dicas do canal Nós e Foz Eu acho que essas dicas de hoje Foi arretada E um cheiro a todo mundo E agora eu vou pedir um favor Vamos, minha comadra E meu compadre Vamos se inscrever Vamos no canal Vamos deixar esse like maravilhoso aí Que eu dependo de vocês Gente Eu dependo do canal pra subir Vamos botar nosso canal pra subir Deixa esse like Bota o pai, a mãe, os filhos Todo mundo pra se inscrever Quanto mais gente entrar no canal Mais notícias eu trago pra vocês Da fronteira Um cheiro a todos E vamos que vamos Junto e misturado Tchau 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 Tchau